Bom dia galera do meu canal no YouTube, bom dia pra vocês aqui nesse segmento pela plataforma do YouTube galera Galera, hoje é sabadão e eu tô aqui na feira das frutas da cidade de Poeiras pessoal Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Inscreva aí no canal aí do Fabio Criê no YouTube, deixa os likes, compartilha o vídeo aí pra mim galera Comenta abaixo aí, tá bom? Obrigado a vocês que já tá inscrito e algum sinal de inscrito tá chegando Forte abraço, gratidão pessoal Olha pessoal, a feira das frutas aqui ó Da cidade de Poeiras Gratidão a vocês que vão me seguindo aí, tá bom pessoal? Várias partes aí De fora do estado do Ceará Só tenham gratidão a vocês Feira das frutas aqui pessoal, ó A cidade de Poeiras Olha aí galera A feira das frutas aqui da cidade de Poeiras Olha aí pessoal, como que é movimentada aqui ó A feira das frutas da cidade de Poeiras Bem movimentada aqui pessoal, a feira ali, sabe viu? Até o centro, o centro da cidade de Poeiras aqui pessoal Olha aí galera, aqui mais de longe aqui ó Mostrando pra vocês aqui mais de longe A feira das frutas da cidade de Poeiras pessoal Gratidão aí a vocês Tão me seguindo aí viu pessoal De várias partes de fora do estado do Ceará Gratidão a vocês Obrigado a você que me segue aí De fora do Brasil viu Gratidão a vocês também galera Vocês veem os vídeos aí pessoal Compartilhem o vídeo, tá bom? Não esquece aí Tá deixando o like aí pra mim Tá bom pessoal? Olha aí galera Essas barraquinhas bem aqui Que vocês estão vendo aqui A barraquinha é onde vem os peixes pessoal Ó Essas barraquinhas aqui da frente aí Pra vocês que são meus seguidores aí ó Do canal Essas barraquinhas bem aqui da frente aqui pessoal A barraquinha é onde vem os peixes viu Aqui pessoal Onde tem esses galpões aí Que vocês estão vendo Maior É a parte onde vem os feijão Vem de milho Farinha viu Olha aí pessoal Onde tem esses galpões aí ó Da frente aí ó Vou mostrar pra vocês Mas ali na frente Tá bom pessoal? Olha aí pessoal Como que é aqui ó Pessoal vendo muita farinha aqui Feijão Milho Olha aí pessoal Como que é Olha aí pessoal Como que é aqui ó Pessoal vendo tudo aqui ó Vendo milho Vendo feijão Olha aí ó A vocês que são meus seguidores aí do canal No YouTube Obrigado a você quem segue de Pernambuco De Alagoas De São Paulo Rio de Janeiro Todos os cantos aí Quem segue fora no estado do Ceará Gastão a vocês viu pessoal Olha pessoal A feira Aqui é a feira De feijão Milho Vendo tudo aqui pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Essa hora né galera Da hora muito Pra cá pessoal Pra cá pessoal Pra cá pessoal É as carnes Salsinho de carne Olha só Salsinho de carne Olha aí Olha aí A verdura aí Verdura aí pessoal Tem de sabor aí Tem de cheiro aqui Tem de tudo aqui galera O senhor tá dizendo aqui Que é só um real Preço barato mesmo Olha aí Olha aí Como que é aqui A feira das frutas Na cidade de Pernambuco Gratidão aí galera A vocês que estão me seguindo Viu Eu já abençoo E muito obrigado aí A vocês que estão inscritos aí No meu canal No YouTube Viu Gratidão pessoal Sem palavras Pra agradecer vocês Sem palavras Pra agradecer vocês Olha aqui pessoal Como que é aqui Olha aí Olha aqui pessoal Aqui é a feira das frutas Aqui é a feira das frutas Viu Bom galera Então é esse Compartilha o vídeo Pra mim Deixa os likes Comenta abaixo aí Tá bom pessoal Se inscreve aí No canal Do Fabio Ferreira No YouTube Tá bom Comenta abaixo Compartilha o vídeo Muito obrigado A você Novos que está chegando De várias faixas De fora do meu estado Do Ceará Viu Gratidão a vocês Forte abraço pessoal Mais um trabalho É pra vocês Se inscreve aí No canal Do Fabio Ferreira No YouTube Tá bom Forte abraço Deus abençoe vocês Também pessoal Lá se dá o vídeo Tchau 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 Tchau